Livro de João Branco, De Propósito. Mudar a visão sobre seu trabalho. Entender a diferença entre sonho grande e sonho alto já traz uma reflexão capaz de mudar a sua relação com seu trabalho e a sua definição de sucesso. Mas esse é apenas o culver do banquete. Estou aqui para tentar mudar profundamente a sua motivação para trabalhar. Garanto que quando isso acontecer, todo quebra-cabeça vai se encaixar. O dinheiro, o trabalho, o trânsito, a ansiedade de domingo, os boletos a pagar. Não é deixar de ser ambicioso ou dedicado. É se perguntar que combustível você coloca para alimentar essa ambição e dedicação. Nos próximos quatro capítulos vou apresentar a você quatro passos práticos para alterar sua motivação e ajudá-lo a mudar definitivamente de trabalho, sem mudar o emprego.